Fala, galera! Se vocês são fãs, curtem a fragrância Lure Home Sport da Chanel na sua versão O-Extreme, fica até o final desse vídeo que eu vou dar uma dica top, uma dica que vale muito a pena você conhecer da Casa em The Box. Antes, já deixa aquele like aqui pra gente, se inscreve no canal se é a primeira vez que você tá chegando aqui. Se você gosta de fragrâncias, de perfumes, esse é o canal Dupla Fragrância com a minha esposa, a Joana. Nós gravamos vídeos em dupla e vídeos individuais. Falamos de nicho, contratipo, nacional, importado, todo tipo de fragrâncias masculinas, femininas. Então seja bem-vindo, gente. Não esquece de ativar o sininho de notificações, tá? Bom, o perfume que eu tô falando, você já deve imaginar, é o do Xtreme. Perfume da In The Box, gente, que é contratipo do Allure Home Sport ou Xtreme. Uma versão flunker, né, da versão tradicional do Allure Home Sport. Mas esse aqui, a partir de 3 do 11 de 2021, tá, gente? Quem comprou, quem adquiriu essa fragrância, já adquiriu aqui a versão reformulada, melhorada, aprimorada. Chame como quiser. Mas a In The Box pegou essa fragrância, gente, que já existia, o Doe Xtreme, e trabalhou ela pra que ela se parecesse mais com o original. Deu uma melhorada aqui na fragrância. Então, de 3 de novembro ou de 2021 em diante, se você adquiriu essa fragrância, você já tem a nova versão, a nova fórmula do Doe Xtreme. Eu tenho um decã do Allure Home Sport ou Xtreme. Já tem algum tempo, eu já uso essa fragrância, mas não virou frasco, tá, gente? E essa fragrância aqui, ela foi lançada em 2012. O perfumista é o Jacques Poult, renomadíssimo, da casa Chanel. Uma fragrância que tem seu hype pela marca e pela proposta, né, de conforto e elegância, sem perder a versatilidade. Eu confesso que quando eu ouvia falar dessa versão Allure Extreme, eu imaginava uma versão mais pesada, mais densa, mais potente. Eu vou explicar. Mas hoje, eu acho, gente, que eu entendo esse Allure Extreme dessa versão aqui mais como uma versão que potencializa algumas características da versão tradicional. como frescor, como cheiro de limpo que essa fragrância tem e uma vibe macia, que o toque abaunilhado especial aqui desse perfume traz. Mas tudo isso com o equilíbrio que a casa Chanel traz, tá, gente? Tudo muito bem equilibrado aqui no perfume. Bom, já estou usando as fragrâncias. Vou borrifar pra vocês verem aqui o da In The Box, tá, gente? Mostrar mais uma vez pra vocês. Não parece, mas eu já usei várias vezes esse perfume. As fragrâncias da In The Box vêm bem cheinhas, gente. Bem lá no talo, tá? Então, vamos lá. Eu estou usando o perfume da In The Box desse lado aqui. Vamos ver, então. Vou passar aqui pra vocês verem. Senti mais uma vez essa saída que eu achei a melhor coisa nesse perfume, tá, galera? De verdade. E como eu disse pra vocês, a fragrância original não virou frasco, tá, gente? Não foi um perfume que me encantou. Ele traz uma pegada do Versace Pour Homme, que é uma fragrância sensacional também. Versátil. Combina bastante com o clima aqui do Brasil. Eu preferi, então, o Versace Pour Homme. Mas, gente, vou falar algumas coisas aqui do Doe Extreme da In The Box que valem a pena, tá, gente? E sobre a semelhança, claro. Bom, comparando aqui as saídas, vou até borrifar mais uma vez aqui o decanto. A gente tem fragrância ainda, vamos usar pra resenha. Olha, as notas de saída são aqui mandarina, cipreste, hortelã e sálvia. Eu acho que no perfume original a gente tem um lado esverdeado da sálvia que se destaca mais. Ele sai um pouco mais verde, um pouco mais carregado nessa nota, na minha opinião. E também aqui, no original, as notas de meio já começam a aparecer. Você tem o toque de pimenta e o cedro, que eu acho que aparece mais rápido na fragrância original. Por outro lado, no Doe Extreme a gente tem uma saída mais fresca, mais cítrica. Essa mandarina com hortelã aparece bastante, gente. E fica assim, sabe, pra mim ficou mais gostoso, mais agradável. Que é uma saída mais fresca, mais refrescante, não tão densa quanto a saída do original. Pelo menos na minha percepção aqui. Ainda nessa saída, o mais bacana que eu achei aqui da fragrância da In The Box, galera. Essa combinação de tangerina com hortelã, pra mim, me passou uma sensação de limão. É quase que uma limonada. Embora ele não tenha nota de bergamota, nota de limão descrita. Pode até ter na composição. Então, eu acho que o Almiscar também, que já tá na base, que traz uma sensação de musk, uma sensação de banho tomado, de limpeza, junto com tangerina e hortelã, que deve trazer pra mim essa sensação de banho, de limonada, um pouco de limonada efervescente. E essa vibe de limpeza e de conforto, que ele traz bastante na saída, aqui o perfume da In The Box, que eu comparo aqui a um cítrico, a um limão efervescente, onde ele me traz mais essa lembrança do Versace Pour Homme. Mas depois, isso começa a mudar, gente. Aí, 5, 10 minutos, a fragrância vai assentando na pele e eles vão se parecendo mais. A nota de pimenta, aqui no coração, dá uma carga maior aqui as fragrâncias, né? Traz um lado especiado, mas sem perder o frescor. E depois vem as notas de base, a fava tonka, que traz essa vibe macia, abaunilhada, cremosa, pra secagem dos perfumes. Tem também aqui o almíscar, o sândalo, a madeira de sândalo e o cedro. Então, os perfumes vão ficando mais amadeirados e com essa vibe um pouco cremosa, gente. É muito bacana ver a evolução. Eu acho que, assim, ele é um perfume que não evolui tanto, mas ele evolui um pouco. Ele passa por fases, sim. E no perfume da In The Box, eu senti ainda mais essa questão de evolução pela saída. Mais fresca, mais de hortelã e tangerina. E depois vem essa vibe especiada, abaunilhada e amadeirada no fundo da fragrância. O que a gente não pode perder de vista, é claro, é a qualidade de ingredientes, tá, gente? Aqui a gente tá falando de Chanel. Não dá pra comparar, né? Uma fragrância aqui, que deve tá custando aí quase seus mil reais aí, né? Se bobear, 800 reais. E aqui uma fragrância de cento e alguma coisa, né? Cento e vinte reais. Então, não dá, gente, pra gente comparar a qualidade de ingredientes, tá? Eu tô falando aqui de percepções, de sensações. Não tem como não sentir esse perfume aqui, o Doe Extreme, e não fazer referência ao Allure Home Sport ou Extreme. São realmente bem parecidos. Não diria que são clones, tá, galera? Mas é bastante satisfatório pra quem tá buscando essa assinatura. Eu acho que essa fragrância aqui vai trazer pra você, né? A percepção, a sensação, realmente, da fragrância Allure Home Sport ou Extreme. Em termos de desempenho, não é porque, como eu disse, é uma versão ou Extreme que vai ser, né, bombástica, extrema. Não, gente. Ele é um perfume que até lembra bastante a versão tradicional, a versão anterior. Então, ele vai entregar aqui, tá? Pra mim, ele entrega uma boa fixação. Ele teve uma boa fixação pelas notas da fragrância. Mas não é um perfume que toma conta do ambiente. Ele vai deixar, assim, um rastro, tá? Mas de uma hora, uma hora e meia, mais ou menos isso, tá, galera? Então, ele não vai, assim, exalar tanto. Claro que é aquele tipo de fragrância que, quando tá calor, exala mais. Em temperaturas altas, ele exala melhor. Eu acho que dá pra utilizar, sim, gente, essa versão da Indebox em várias temperaturas. Só acho que inverno não é muito a vibe dele, porque ele não vai, realmente, se destacar tanto. Pra mim, galera, em se tratando de Chanel, eu acho que, assim, tá uma versão muito boa. Tá muito parecido mesmo. Não acho clone, tá? Não chega a ser, pra mim, essa coisa do clone. Mas esse lado aqui, essa saída, essa hortelã mais presente, esse cítrico mais presente na saída, me ganhou, tá, galera? De verdade, tá? Eu gostei bastante do Doe Xtreme da Indebox, lançamento aqui, recém-lançamento, né? Fragrância que foi reformulada, tá? Na verdade, já existia. Então, a nova versão aqui, a nova fórmula do contratipo do Allure Homesport ou Xtreme. Você curte essa versão aqui da fragrância de Chanel? Conhece já o Doe Xtreme? Tá curioso pra conhecer mais sobre ele? Deixa nos comentários, vai ser um prazer continuar lá com vocês. Galera, obrigado você que ficou até o final nesse vídeo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau.